Olá pessoal, como eu falei anteriormente, o medo é um sintoma objetivo necessário para que a gente adote medidas de proteção à nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor. Mas a angústia, sentir angústia é um sintoma subjetivo, ou seja, uma forma muito particular de sofrimento. Sintomas, por exemplo, como desânimo, preocupação, insônia, sonhos que parecem reais, ter mais sonhos estranhos, ficar mais irritado, ter vontade de chorar, ficar preocupado, por exemplo, com o futuro econômico do país ou com perder o emprego ou outras manifestações de angústia têm sido discutidos nos estudos como manifestações bastante esperadas e até proporcionais ao momento. Agora, nós, profissionais da saúde mental, dizemos que não são somente reações adequadas, mas também são reações necessárias para que as pessoas ou as comunidades elaborem estratégias de enfrentamento para transpor tudo que está por vir. A pandemia, do ponto de vista da saúde mental, por incrível que pareça, representa uma oportunidade ímpar para que essa pausa forçada na vida cotidiana, acelerada, individualizada, super conectada que a gente vive nesses grandes centros urbanos, como é São Paulo ou em outras cidades grandes do Brasil, dê espaço para a gente escutar as nossas angústias e espaço para a gente criticar as mudanças que nós precisamos fazer na trajetória das nossas vidas, na vida das cidades e no retorno aos valores que são coletivos. E como fazer para a gente enfrentar essa angústia? Não existe uma fórmula. Cada um de nós tem seu universo particular, maneiras diferentes de enfrentamento. Uns ouvem música, tocam instrumento, leem, choram, escrevem, algumas pessoas arrumam a casa, existem pessoas dizendo que é terapêutico lavar louça, cozinhar, ficar em completo silêncio às vezes. Quem tem animais, quem curte os amigos, também conseguem encontrar maneiras de enfrentar. Há muitas pessoas dizendo também que tem sido terapêutico fazer um pouco de exercício, meditar, respirar, alongar, rezar, assistir lives, ver séries ou até mesmo se engajar em projetos sociais. Faça o que tem a ver com você. Faça o melhor que você pode naquele instante. E faça também, na minha opinião, uma lista de desejos para quando tudo isso passar. Perceba que buscar aquilo que faz sentido para você vai ser hoje e sempre o motor das nossas ações. É isso que eu tinha para falar hoje. Se quiser comentar ou sugerir algum tema, escreva para mim, doutora.camilamagalhez. Até a próxima! Saúde! Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila.